Oi minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sério que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E o vídeo de hoje é a frustração de não pegar um passaporte Gente, eu acabei de chegar aqui no Shopping Rio Má, vim buscar o passaporte Quem lembra que semana passada eu coloquei um vídeo vindo fazer o passaporte? Vim, fiz e hoje era o dia de buscar, só que adivinha, quando eu cheguei aqui o sistema não está funcionando E eu vou ter que ficar rodando aqui pelo shopping até 6 horas e agora são 1 da tarde Pra poder esperar, ver se esse sistema volta Então eu já comecei o rodopio, tô com o Clara aqui A gente acabou de sair da praça de alimentação, comprar um almoço E agora eu vim com o Clara aqui no cinema Pra ver se tem algum filme, alguma coisa que a gente consiga assistir pra esperar Que caos, deixa eu explicar pra vocês o maior caos, qual que é O maior problema é que eu preciso comprar minha passagem de volta pra São Paulo E eu não posso ficar, comprar passagem sem expectativa Eu pensei em comprar minha passagem assim que eu recebi a data dia 7 pra buscar o passaporte Imagina se eu tivesse comprado Se eu não consigo pegar esse passaporte hoje Vamos ver se essa máquina tá funcionando Ai gente, tomara que tenha alguma coisa pra assistir Porque assim, né? Não tem o que fazer aqui Sobrenatural a porta vermelha Não Exatamente Lucas Neto Não Gente, A Pequena Sereia, já assistimos Ai, tem Elementos Tu já achou Elementos? Não, quer Não assistiu? Ó, Elementos, aí tem de 2 da tarde, 5, lá 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 E tem Homem-Aranha atrás de Aranha Avesso Já assisti o Cláudio Cláudio, gente, esse filme O final é a pior coisa O final, mole Gente, olha isso Tu não vai crescer nunca, Clara, vem A gente escolheu que vai assistir Elementos mesmo, né? Elementos É o filme melhorzinho que tem É tipo aquele Divertidamente Eu amo, gente Eu amo o desenho Já assisti A Pequena Sereia Também já assisti Homem-Aranha, Aranha Avesso Que no caso não é melhor E o resto é só filme adulto Então não dá pra assistir Eu não quero ficar traumatizada E aí eu tô falando pra Clara, né? Vamos comer primeiro Aí depois a gente vai lá no negócio do passaporte de novo Pra ver se por algum acaso o sistema voltou Se não tiver voltado, a gente vem pra cá e assiste Ó A Bonita já pegou a comida dela Senta, Bonita Senta aqui, ó Olha, uma estranha Na frente É Fofo, né? A Bonita pediu camarões Hoje ela tá na vibe do camarões Porque minha mãe fez camarão em casa Mas não deu tempo da gente comer, né? É Aí eu fiquei Ficou na vontade Ela vai comer arroz, camarões Gente, e você, querida? Não vai comer nada? Ai Eu tô falando pra Clara, gente Que eu tenho um seríssimo problema Eu sou muito nervosa É mesmo? Não parece, né? Porque eu tô sempre animada e feliz aqui nos vídeos Mas qualquer coisa que acontece Eu fico muito nervosa Eu cheguei lá no negócio Quando a moça falou assim pra mim Que não tinha... Como é que fala? Sistema do ar pra pegar o passaporte A minha barriga já gelou Eu já comecei a me tremer Fiquei Ai, já me dá dor de barriga Gente, eu fico muito nervosa Eu lembro que nas provas do corrida Eu tinha dor de barriga o dia todo O dia inteiro, toda hora É porque o meu sistema nervoso Ele é muito aflorado Não é que eu fique tipo Não, mas é que eu fico nervosa Entendeu? Ai, eu não consigo nem comer Clara tá almoçando Adoro isso aqui, ó Mas eu não consigo comer Arrumei uma programação pra fazer Minha gente, que vocês não tem noção Nós vamos daqui a pouco Eu sou assim Enfim Arrumei uma programação pra fazer Minha gente, vocês não tem noção A Game Station é uma parceira muito nossa Aqui em Recife, né Enfim, em todos os shoppings E aí ela chamou a gente pra ir lá no parque Passar duas horas com o cartão ilimitado E super calhou de eu já estar aqui, né Então nós vamos sim E eu vou filmar pra vocês Vai sair no feed também um videozinho Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Porque eu consigo mostrar com mais tempo de duração, né Mas por enquanto, ó Eu vim com Clara aqui pra gente comprar Uma blusa pra ela Que ela tá incomodada com essa Que ela tá pra brincar Não dá, gente Não vai ficar caindo e tal Vamos procurar uma camisa Acabei de entrar na Riachuelo Ó, acho que ela tá olhando Tem umas aqui atrás Clara, vem ver Ó O que foi? O que é isso? Barbie, é? Ó, que fofinho Gente, olha que coisa mais linda Essa parte da Barbie Eles tão fazendo tudo por esse filme, né Olha que legal Tem vestido Tem blusa Achei lacre Garrafinhas Arrasou Aqui, chique Ah, é bonita mesmo Clara é da Hermia, minha gente Ela comprou a blusa Já tá saindo vestida Vira aí, Clara Pra gente ver Eu não consigo Ela já sai vestida Tá certa Tá certíssima Eu não consigo Vocês são assim, minha gente? Comenta aí embaixo Compre o negócio Já vai usando Ganha o negócio Já vai usando Eu sou assim também Tá certa É o que? Senhora Licença Me poupe, vai Agora ela se empolgou, minha gente Além de comprar a blusa Ela quer comprar uma coisa Pra prender no cabelo também Aí eu tô vendo uma loja aqui Que chama Diva Só não é Diva da pressão Mas é uma lojinha de coisa de cabelo Eu vou entrar lá Ó A bonita já tá lá na frente Tem coisinhas de cabelo Maquiagem Pompons E tudo mais Que puder oferecer Ó Pulseirinhas Pomponzinhos Ah, meu mundo Ah, miçanga A escola adora miçanga, gente Mas o intuito é comprar uma coisa Pra prender o cabelo Tem laços Mas tu não usa mais essas coisas, né? Não, gente É que eu me pico com a colabica Eu fico tonta Entendi Eu tô escutando a senhora falar Mas é como A boca tá só batendo, né? Eu tô vendo a senhora falar Mas eu não tô associando Enquanto isso Assustar esse cabelo? Sim Eu comprei Três minhas, ó As cinturidinhas E um brinquinho De estrela Quer colocar? Vou fazer uma coisa mais básica Porque como eu tô sem escova Sem pente Eu vou ter que ser mais simples Não é que eu sim Eu coloco no seu brinco Seu próprio brinco Oi, gente Ficou assim, ó Gostou, Clara? Eu não tô com pente, né? Então só deu pra fazer trancinha mesmo Que aí fica melhor Mas eu gostei Vocês gostaram? Pinto no lixo Pinto no lixo Ai, gente Tamo na Game Station Só que essa aqui É muito maior Do que a outra Que eu mostrei pra vocês Lembra? No vídeo anterior Que eu fui no shopping Eu mostrei Só que essa é bem, bem maior É em outro shopping Tá empolgada pra brincar? Vamos, vamos Aproveitando que eu tô aqui Tô partando elas Nas parcerias, né, minha gente? Ó, ganhei um cartão Ilimitado por duas horas Ó, Clara já me mostrou tudo Pra poder gravar um conteúdo Aí eu vou soltar um conteúdo No feed Com eles Que eu amo demais O pessoal da Game Station É assim, um amor E também já tô aproveitando Pra gravar aqui pra vocês Ó, é o primeiro brinquedo, gente Que a Clara já quis vir logo Nesse Kung Fu Panda Aqui, ó Que é tipo uns tambores Assim Aí você vai apertando O babado Ai, eu gosto Que as crianças saem daqui Já tudo cantadas Eu chego em casa Prontinha pra nanar Só que não, né, Clara? Com 11 anos, minha filha Que não falta energia Pra gastar Eu tô atrás de Clara Assim, relembrando Os velhos tempos, minha gente Que eu ficava atrás dela Só que antigamente Ela só queria isso aqui, ó Carrossel Agora, querida É tudo e mais um pouco Vai, Clara Acerta o palhaço Acerta o palhaço Esses brinquedos São muito divertidos, minha gente Até eu tava indo com ela agora Vocês já brincaram Nessas mesas, minha gente? Eu amava brincar Com as minhas irmãs nessa mesa Pegou? Será que foi? Clara está me dando um banho Um banho Nesse jogo Vai, eu não sei jogar isso É Gente, que humilhação Meu Deus do céu Ai, ela é tão boa nisso Meu Deus Brinquedo do Mario Tem também Tem alguém aí dentro? Não? Será que tá funcionando? Acho que tá quebrado Clara veio no único que tá quebrado Esse também não tá Esse tá, Clara, funcionando Aliens Não vai não? E esse aqui, ó Que é de tiro Ai, não sei Tenta opção, minha gente Tenta opção Tem um aqui Que a moça falou Que saem os tickets Em grande quantidade Esse aqui, ó Da Pantera Ah, tem alguém jogando Quem? Qual? Olha o brinquedo Que a menina quer ir, minha gente Do Do Bate-bate Os veganos não gostam Desse brinquedo, hein Realmente Clara agora tá querendo Do martelo, minha gente Olha pra aqui Eu não tenho força pra ir nisso Na última vez que eu fui Eu passei uma vergonha tão grande Pelo amor de Deus Olha a hora Hora do boliche Hora do boliche Vai, Clara Vai, Clara Olha a hora do boliche, minha gente Agora que ela vai arrasar Vai, Clara Eita, poxa Eita, eita Não arrasou não Arrasou não, Clara Mais uma tentativa, vai Eu tô sentada Porque eu fico muito humilhada, minha gente Eu não sei jogar esse negócio Mas Clara, pelo contrário Está empolgadíssima Empolgadíssima Escolhendo sua boa bola, ó Gente, Clara Arrasou Eu arrassei Menina, ela detonou na pista de boliche E eu fui uma vergonha, né, gente Deus me livre Eu não sei rodar uma bola na pista Deus me livre Vai, Clara Mata o zumbi, Clara Mata o zumbi Vai, menina Mata, mata tudo Mata tudo Essa máquina de zumbi, ó E ela Gente, a gente tá num brinquedo de simulação Clara tá quase morrendo Quase falecendo E eu só faço rir Eu já tirei o óculos Já parei Clara vai em um agora Que ela quase não gosta, gente Eu quase não gosto É do jump Esse aqui é bom pra gastar energia Eita, gente A menina agora virou Um pula-pula A criança agora tá, ó Poim, poim, poim Pronto, gente Brincamos até mais horas Não foi, Clara? Brinca De novo, menina Não quer ir no Burger King? Não Quer ir aonde? Eu quero ir Pra casa Que sua bota foi o camarão Não Eu quero ir na Subway 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 Esse passeio foi resumido em Comer Se estressar Porque não ia conseguir pegar o pasaporte E brincar Clara tá comendo de novo Só comi, garota Gente Fase de crescimento Aceitem que dois meses Duas horas depois We are the champions My friends Gente Acabou a saga do passaporte Graças Sinto emocionada Vai, Clara Faz a pose da Vitória Nem ela acredita, minha gente Cadê? Mostra só a frente Só a frente Ó Pá, querida Passaportizada agora No dia seguinte Oi, gente Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Não, ele é o bem vídeo de ontem Oi, gente Bom dia Gente, hoje já é outro dia já Ontem a gente simplesmente chegou e capotou Fomos viver a nossa vida Não conseguimos gravar mais Mas deixa eu dizer pra vocês Que data é hoje? Hoje é oito? É nove? Ai, não sei, gente Já me perdi na data já Mas eu e Clara Estamos indo pra casa da avó dela Levar ela, né? Porque Ela me deixou levar embora A minha estadia aqui em Recife Chegou ao fim Tô voltando pra São Paulo hoje Mas aí Clara tá indo pra casa da avó E daqui vinte e pouquinhos dias Clara já tá indo pra Portugal E aí eu tô falando pra ela Dizendo se ela promete pra vocês Que vai me mandar vídeos Pra eu colocar aqui no canal De momentos dela lá Porque assim As aulas dela lá Começam em setembro Então ela vai ter agosto inteiro Pra poder gravar várias coisas Como se fosse férias Porque já que as aulas começam em setembro Ela vai ficar mais compromissada com a escola, né? Mas ela tá dizendo que promete Que vai sim Gravar vídeos Me mandar Aí eu vou incluindo aqui no canal Pra vocês não sentirem tanta falta dela assim Exatamente, galera Tô ansiosa Ai, eu tô Ai, eu forca Tá, né? Tá chegando um esperto Agora sim A gente já pegou o passaporte Tá tudo certo Agora só falta realmente Chega o dia da viagem E é isso E aí eu encontro vocês de novo No aeroporto Porque aí eu vou pra São Paulo E vocês vão me acompanhando Me fazendo companhia Quer deixar um recado com a Daniel? Daniel Olha aqui Você Lidia, não sai daqui Mas eu quero que você toque um dedinho nela, tá? Você não tem permissão a isso Eu tenho direito De falar que você não tem permissão Já falei, ó Botei câmeras por toda casa Se tocar, minha filha, já sabe Vai dar bem E pros tentadores Um recado Ai, gente Olha, não sinto a minha falta Já já eu volto Eu vou ali e volto já Não, não volta já não Que você vai pra português Eu volto Gente, calma Não vamos abafar esse caso Mas eu volto para vocês Só não fiquem assim Eu vou voltar para o meu público amado Tchau, gente Tchau, vocês Beijo Meus fãs Meus fãs Cheguei no aeroporto Já fiz um recequinho Já tá na minha mão Já vou entrar aqui na área de embarque E, gente Tô chegando em São Paulo Tô morrendo saudade de casa Meu Deus do céu Um pouquinho de artesanato Um pouquinho de pessoas Um pouquinho de aeroporto Um pouquinho de tudo Agora é real, gente Tô indo embora Tô indo embora, entendeu? Tive que despachar minha bagagem Só pra variar Pra me atrasar Mas tô indo embora Gente Hoje já é outro dia Já está de manhã E eu estou passando aqui Pra dizer o que pra vocês Que já estou em São Paulo Cheguei Hoje já tem um evento pra ir E eu vou gravar vlog pra vocês também Gente, eu tava com tanta saudade desse lugar Ontem, quando eu cheguei É que eu tava bem cansada, né? Mas ontem, quando eu cheguei No aeroporto daqui Que eu peguei o carro de aplicativo E vim assim pelo meio do caminho Que eu fui vendo assim Os prédios A paisagem daqui Gente, eu sei que quem As pessoas me falam assim Nossa, Lidy Meu Deus, o que você veio fazer aqui em São Paulo? O Nordeste é tão melhor Ai, praias e caloilu Gente, eu amo São Paulo Eu amo Eu amo tudo nessa cidade Eu amo as pessoas Pelo menos as pessoas que me cercam, né? Graças a Deus Eu amo tudo Como as coisas acontecem rápido Como tudo é agitado Eu amo demais E eu passei esses dias lá em Recife E tava lá me conectando, né? Me reconectando com a minha família Com alguns momentos que eu consegui viver lá Não consegui muito Por conta das chuvas, né? Fiquei meio dentro de casa, assim Mas consegui desacelerar um pouco E ainda assim gravar conteúdo pra vocês Mas quando eu cheguei aqui em São Paulo, gente Vocês não tem noção Eu fiquei muito feliz E estou feliz agora Porque Ai, gente Já tem tanta coisa pra fazer Tanta coisa planejada Então vem aí muito vídeo no canal Hoje Que eu tô soltando esse vídeo pra vocês É um domingo Tô soltando bem em tempo real mesmo E vocês sabem que os vídeos aqui Vão de domingo até quinta-feira Então Muitos conteúdos por vir Já estamos planejando vários quadros novos pro canal Aguardem, tá? Eu junto com o Dan Estamos planejando vários quadros novos pro canal Então Esse segundo semestre desse ano, gente Promete muito Vem aí, tá? E é isso que eu vou encerrar o vídeo por aqui com vocês Porque eu já vou começar um outro Mas não esquece de deixar o like nesse aqui, tá bom? Preciso muito da ajuda de vocês Pra continuar engajando pro YouTube E continuar entregando os vídeos Amo vocês, gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau